soneto oitenta e seis de sonetos de luís vas de camões poemas de amor esta gravação livre vox está no domínio público oitenta e seis cara minha inimiga em cuja mão de luís vas de camões cara minha inimiga em cuja mão pôs meus contentamentos aventura faltou-te a ti na terra sepultura porque me falta a mim consolação eternamente as águas lograrão a tua peregrina formosura mas enquanto uma minha vida dura sempre vive em minha alma te acharão e se meus rudos versos podem tanto que possam prometer-te a longa história daquele amor tão puro e verdadeiro celebrada serás sempre a meu canto porque enquanto no mundo houver memória será a minha escritura teu lutreiro fim de poema oi